Música Balneário Camboriú em Santa Catarina, além de ter se tornado o destino de famosos, tem também se tornado no maior destino turístico de praia do sul do Brasil. Atraindo pessoas do mundo inteiro e também milionários. Música Aqui está a nova roda gigante. Música Estamos na Barra Norte, lembrando que a área central é dividida em Barra Sul e Barra Norte. Para aquele lado fica a Barra Sul. E aqui nós temos um probleminha no final de tarde. Além do vento, que é comum na maioria das praias do Brasil, a sombra dos edifícios começa a cobrir toda a região de praia. Então a gente vai vendo aos poucos a sombra, tomando conta de forma que logo logo a galera vai embora porque começa a ficar frio. O vento e a sombra nos deixa com frio aqui na praia. E isso acontece mesmo no verão. Toda essa quantidade de areia há pouco tempo não estava por aqui. Porque essa areia foi colocada de forma artificial com a finalidade de aumentar a faixa de areia na praia. Então a faixa que existia anteriormente era bem menor. Quase a metade do que nós encontramos aqui hoje. A população de Balneário Camboriú não chega a 150 mil habitantes. Porém, no período de temporada, esta população quase que duplica. Este é o barco pirata que faz o passeio turístico em Balneário. Ando dizendo por aí que devido aos investimentos dos ricos em Balneário Camboriú, o local tem se tornado um destino caro. Porém, isto não foi perceptível para nós agora nessa estadia. Porque tanto a alimentação quanto a estadia nós pagamos aproximadamente aquilo que a gente vem pagando nos outros destinos turísticos por onde a gente vem passando. Então não houve muita diferença aqui. Eu acredito que pode ser que realmente venha a se tornar um destino caro. Mas ainda vale a pena. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri